Ó, com certeza o nosso próximo Fala Carlão vai ser uma prosa aqui e a gente espera pelo menos tirar uma frase, a gente espera pelo menos tirar uma frase aqui do governador Rui Costa da Bahia, que tá aqui fechado nesse cercadinho aqui que foi improvisado, aliás, foi reservado aqui pro pessoal, pros governadores, nós estamos com dois governadores aqui, o Vanderlei Barbosa e o Rui Costa, governador do Tocantins e governador aqui da Bahia e nós vamos tentar falar com eles, vamos lá. A gente não desiste nunca, nós vamos tentar aqui, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui, já falamos com o Odacil, foi muito interessante a prosa do Odacil, eu quero ouvir o que ele tem a falar sobre essas tecnologias aqui no último furo do agronegócio brasileiro, ele que falou muito sobre o tema educação e eu acho realmente que a educação é o tema central e aqui tem uma festa danada aqui pro governador, vamos lá, vamos ficar aqui, firme no arreio aqui pra gente ver se consegue falar com o governador. Esse é o dia da inauguração oficial da Bahia Farm Show aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola e Negócio e com a presença, na verdade, de dois governadores. Já teve aqui na exposição ontem o presidente Jair Bolsonaro, teve aqui, foi aquele agito total como todo lugar onde ele passa e hoje também aqui tem bastante gente na abertura oficial com o governador Rui Costa e também com o governador do estado do Tocantins, o Vanderlei Barbosa. O Vanderlei Barbosa está aqui, nós estamos aqui aguardando a presença do governador aqui, do nosso lado aqui da conversa, eu acho que ele vai chegar por aqui, vamos lá, vamos tentar chegar mais perto aqui do governador. Aqui ó, o Vanderlei Barbosa aqui. Tá bom, Vanderlei, tudo bem? Esse aqui é o seguinte, é o Vanderlei Barbosa aqui no microfone do Falacardão e o Falacardão é sempre na prateleira de cima. Nós tivemos fazendo a cobertura total lá em Tocantins, falei com o café lá, parabéns pelo trabalho, parabéns pela exposição e o senhor está sempre olhando também o que os outros estão fazendo, muito bom ter a sua presença aqui. Olha, as boas ideias são para a gente produzir, reproduzir no nosso estado. Nós fizemos uma grande feira, aqui também está acontecendo, e nós tivemos aqui um bom entendimento com o governo da Bahia na questão de divisa, para dar segurança jurídica para quem mora nas proximidades, para o setor produtivo. Então a nossa vinda a essa feira, ela é realmente muito positiva para o nosso território, para a nossa economia, porque se nós dermos segurança jurídica ao setor produtivo, nós estamos dando segurança jurídica aos Tocantins. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Pois é, e o agronegócio cada vez mais é reconhecido como um setor, já foi o dia que era um setor primário. Hoje o agronegócio é o setor que mais emprega a tecnologia, com certeza, na economia brasileira. Eu queria saber como é que o senhor enxerga isso e eu sei que o senhor valoriza demais o trabalho do agro. Valorizo muito o produtor de proteína, tanto animal quanto vegetal. Ambos importantíssimos para a nossa economia, como falei anteriormente. As exportações acontecem aí e a geração de emprego também da mesma forma. O nosso tesouro, o tesouro estadual, ele é fomentado por esse trabalho desses homens e mulheres que trabalham o campo. Então a nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa disposição de trabalhar junto com o setor produtivo, com o agronegócio, para que eles possam crescer, que possa fazer o escoamento da sua produção, gerar riqueza, gerar dividendos para a nossa população, para o nosso tesouro e emprego e qualidade de vida para a nossa população. Eu falei semana passada, lá quando eu estava no Agrotins, com um amigo meu, produtor lá, ele dizia o seguinte, que ele foi lá para o Tocantins e que ele achava que o Tocantins deveria mudar de nome, que lá deveria se chamar paraíso. Porque além de ter uma agricultura pujante, tem um turismo, tem uma série de... a economia é muito forte. É, nós temos uma série de vertentes da nossa economia que são fortes. Por exemplo, o turismo. Nós temos regiões importantes como o Cantão, o Jalapão, as bacias do Tocantins e do Araguaia, que todo ano recebem muitos turistas. Isso é importantíssimo, além do agro. O agro, a nossa economia, ela cresce de maneira geral. O Estado está crescendo, nós temos trabalhado a infraestrutura do Estado. Estou aqui vendo o prefeito de Itaguatinga, que é também um grande empreendedor, além de político. Então, o Tocantins é isso. E é uma fronteira que espera receber muita gente para que possamos dar endereço para empreendimento e para criação de famílias, aumento da capacidade econômica das suas famílias, tudo isso. O Tocantins tem se mostrado um ambiente favorável para as famílias brasileiras e também para agregar valores na nossa economia. O senhor espera, no final da sua gestão, o que o senhor gostaria, como o senhor gostaria de ser reconhecido pela população e pelo agronegócio? Pelo trabalho que estamos fazendo. Nós estamos há um pouco mais de sete meses no governo. Eu era vice-governador por dois mandatos. E estamos fazendo um trabalho buscando e elegendo prioridades. Aquilo que é mais importante para a comunidade, para a população, para quem produz no Estado, nós vamos fazer. Então, nós estamos fazendo recuperação de rodovias, fazendo novas rodovias, fazendo e crescendo os nossos hospitais, dando atendimento em saúde, melhorando a nossa estrutura educacional. Agora mesmo, nós estamos com 70 obras licitadas, já dando ordem de serviço em todo o Estado. Parcerias com os municípios. Nós estamos levando recursos para todos os municípios do Estado. Temos obras em parceria com os nossos prefeitos em todas as cidades de Tocantinense. Então, é isso. Eu quero ser lembrado pelo trabalho. Maravilha. Muito obrigado, viu, governador? Obrigado a você. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, gente. Falei com o governador aqui, Vanderlei Barbosa, direto aqui da exposição de Luiz Eduardo Magalhães. Valeu, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E agora vamos lá, vamos tentar falar com o Rui Costa. É isso aí.